Ó, hoje eu não saio daqui sem ele, tá? Cristiano Ronaldo, 97, isso mesmo, e também o Ronaldo Fenômeno, um dos dois, um dos dois, então já deixa o like, se inscreve no canal, Nedved, já começando até que bem, Nedved na esquerda interessante, e agora a gente tem o Mataus, o próprio Mataus sem carta melhor que essa, mas essa já é muito boa, e o Nedved joga de ponta e meio campo ofensivo, mas ele vai ficar ali mesmo, porque é a única posição dele que a gente tem nessa tática aqui, caramba, mano, é o Zidane 96, eu sei, mas eu queria testar o Zidane 97, eu não consigo, E a outra cartinha que eu quero muito, Zidane 97, mas dificilmente vai vir, né? Acho que eu vou queimar o Zidane 96 mesmo, ou eu pego esse cara aqui, ó, que tem 4 playstyle plus, é de se pensar, hein, 93, e tem esse Fratese aqui que tem 94, difícil, mano, fui com o Zidane, vai, fui com o Zidane, a gente tem um meio campo forte, e na direita é Pulisic, então a gente tá bem, a meiuca tá boa, deixaram o ataque pra depois, tá? Físico, vou com ele, mais um zagueiro, uuuh, o Salibar 97, dispensa comentários, na lateral direita, Zambrota, da Euro, show de bola, nunca testei ele, porque sempre quando eu tiro ele, alguma cartinha melhor aparece, aí ele acaba ficando fora, e aí na esquerda aqui é o nosso problema no momento. Ah, não, vou pegar, goleiro, vamos goleiro primeiro, vamos deixar o ataque pra depois, Vanisteroy, mano, tá, tá, agora vai, agora vai, não, não é esse, não, não é esse Ronaldo, nem esse Cristiano Ronaldo, pô, tá de sacanagem, vou pegar o Vardy aqui, mano, não é possível, ai, para, Donnie, Donnie, para, não é esse Cristiano Ronaldo também, cara, mano, veio dois tipos de Cristiano Ronaldo já, dois, isso, Iaxinho, eu odeio esse Vanisteroy aqui, mano. Bom, a gente precisa de um lateral esquerdo bom, bola, Sanches, ele faz a lateral direita, o Zambrota faz a esquerda, então a gente bota o Zambrota pra esquerda, e bota o Sanches na direita, melhor do que nada. E aparecer agora que é bônus na defesa pra gente, ó, temos o Sousa aqui também, interessante, ok, aqui, Xabi Alonso, só pra acrescentar pontinhos de classificação, aqui, deu muito do ruim, Proif, 95, melhor do que nosso ataque lá, então já entra sendo titular, o negócio agora é um só. Cara, não é possível que não vai vir o Cristiano Ronaldo ou o Fenômeno, não é possível, mano, os dois apareceram, né, os dois apareceram, agora Donnie tirou o pé total, tirou o pé total, agora essa tática aqui parece que tá boa, hein, Machado. Ó, melhor que o Zambrota, tá vendo que o Zambrota sempre sobra, mano, o Zambrota sempre sofre, cara, três cartinhas, três cartinhas. Ai, meu coração parou, pensei que ia vir ele, eu juro, eu pensei que ia vir ele, saca, 97, embaçadíssimo. Caramba, que carta, hein, olha a condução, 99, ritmo 98, mano, absurdo. E aí eu posso usar ele nos dois lados, né, vou tirar o Policic, eu acho que o Policic faz o ataque, não faz? Não, pior que não, vai, só falta o Cristiano Ronaldo ou o Ronaldo, não, Rodrigo, agora, agora, agora. Ok, primeiro draft montado, não foi ruim, cara, pior é que não foi ruim, foi bom, dá até dó de descartar esse time. Se esse time fizer 95, eu vou pro jogo, mas não vai fazer, né, vai ficar 94, talvez. Ok, 94, mas vamos lá, vamos montar outro. Vamos pra tentativa número 2, amigos, começamos com o Zico, o próprio Zico tem uma cartinha que eu não consegui ainda, não vou pegar ele por causa disso, já vou pro meio campo esquerdo, tá? Ginolá, 92, tem cartinhas melhores, mas esse Ginolá é bom também, deixa ele ali, pois esse draft começa aqui na decadência, né? Será que ele vai salvar a gente? Será que a gente vai ter uma surpresa boa com esse time aqui, hein? Petit 96 é uma baita surpresa, né? Já começa ali com um volante sólido, um volante bom. E temos aqui o Skriniar, tinha Araújo também, tinha uma pá de gente boa, mas Skriniar veio, e agora o Lucomé, colombiano com 4 playstyle plus, interessantíssimo. Bom, dupla de zaga está boa, na lateral aqui já deu ruim, então eu vou pegar o Lazare. Vamos lá, pra esquerda, pra esquerda, lateral esquerdo. É, é, a lateral está fraca as duas. E no gol temos o... Esse Campos jogou contra mim, ele pegou simplesmente tudo, mano. Mas o Cobel é melhor que ele, né? Mas vou com o Campos, vai. Hora de ataque. Agora é a hora. Ai! E vamos de Drogba. Agora, segunda chance pra vir um homem. Não, Donnie. Não, Donnie. Não, não, Donnie. Que isso? Que isso? Tá bom, Haaland e Drogba já vinha aqui pro ataque, tá ligado? Ah, não, apareceu lateral. Nossa, não. Não, 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 nem vou mudar a ordem. Vou lá pro início mesmo. Ó, Ter Stegen. Beleza. A gente tá bem de goleiro. A gente precisa de laterais. Vivian? Deixa eu pegar esse Vivian. Deixa eu ver se ele faz uma lateral ou não. Eu nem vi se esse cara não faz lateral. Também não. E esse aqui faz? Também não. É, a gente tá precisando de laterais ainda. Sempre aparece lateral bom. Olha, Roger, hein? Poxa, ia ser uma baita também na zaga. Mas aí a gente vai pegar a Bom Pastor. Finalmente um lateral aqui. Bom, uma lateral braba. Seguimos. Mahrez. Tem o Ney também, hein? Mas vou pegar o Mahrez. O que vai vir agora pra gente? Uh, Di Marco. Douglas Luiz novo. Coisa linda, moleque. E aí eu posso botar o Petit na zaga. Olha que o Di Marco também é brabo, hein? O Di Marco foi até lateral esquerdo, mas a gente já... Agora tem lateral esquerdo, né? É o Douglas Luiz. Vamos testar ele. Então a gente bota o Douglas Luiz. Tira o Petit. E o Petit vai jogar na zaga. Joga de lateral esquerdo também o Petit, cara. Que isso? Ele não joga na zaga. Então a Bom Pastor é que perdeu a vaga. Opa, 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 opa. Cruyff 97. É ele. Dupla de ataque interessante a nossa, mas queremos coisa melhor, hein? Acho que não vai vir nem Ronaldo, nem Cristiano Ronaldo, nem ninguém. Mais lateral esquerdo. É o Di. Acho que alguém vai ter que fazer improvisado lateral direita pra gente. Horrível. Rodolski, Carlos Alberto pra salvar a lateral direita, moleque. Mano, agora. Mano, se aparece o Ronaldo Fenômeno aqui, eu vou, mano. Delisão pro jogo. Sério. Eu vou de braços abertos. Caraca, e não foi ruim, tá? Nico Williams, Mudrick. Mano, só cara brabo. O negócio era fazer isso aqui, ó. Poxa, mais um time brabo. Mas, infelizmente, eu não vou, porque eu tô caçando os homens. Olha o Douglas Luiz aqui, mano. Mano, que time maço, cara. Que time maço, absurdo. Máximo de trozamento. Mas, enfim, vamos lá. Vamos tentar de novo. Bom, vamos tentar de novo aqui, ó. Cara, não vou pegar o Cruyff. Vamos pegar aqui, velho. Essa jogadora que vai lá pra ala direita, tá? Agora sim eu vou no ataque. Deixamos o ataque livre. Colomuani. Vini Junior Tots. Que isso? Depois de um século buscando o homem, ele apareceu. E veio o Colomuani também, baita cartinha. Que isso, mano? Finalmente ele apareceu. 99 de ritmo. 5 barra 5. Joga de meio campo esquerda, SI ponto esquerda. Tem aqui o chute colocado. Técnica. Nossa Senhora. Finalmente caçando o Ronaldo e o Cristiano Ronaldo. O Vini Junior Tots aparece. E aí o parça dele de ataque aqui é sacanagem, né? Deixa baixo. Vamos lá. Parece que essa tática tá diferente. Nos trouxe aí o Vini Junior. Vamos ver se ela traz mais coisas, mais surpresas. Balak 96. Excelente nome. Mais um meio campo central brabo? Não, nem tanto. Scolos. Então vamos agora de zagueiro. O primeiro zagueiro, Salibá. Opa, Stones. Com licença, Stones 96. Deixa o homem aqui. E agora a gente tem aqui o Ranco 92. Também é legal. Qual vai ser o outro zagueiro? Uh... Puiolzinho, puiolzinho. Algumas cartas bem interessantes. Já na esquerda aqui... Eu não vou pegar o de marco. Sempre aparece o de marco melhor. Então vamos com esse cara aqui, ó. Agora um goleiro bom, né, Doninho? Um cara pra fechar lá atrás pra gente. Por favor. Toma. Toma. Beleza. Já tô feliz. Goleiro reserva. Vai o Schumacher aqui, filho. Schumacher pai e filho no time. Olha só que bela surpresa. Cafu pra gente fechar o lateral direito. Pronto. A gente precisa de meio campo central melhor também, tá? Lateral esquerdo. Lizar azul tem carta melhor, mas tá bom. Vamos garantir já essa cartinha dele. E agora? Aí, ó. Fala dela. Joga de meio campo central? Joga. Já ajuda aqui no lugar do Scolz, tá? Melhor. Precisamos de um atacante brabo, mano. Olha esse cross. Esse cross aqui é da hora, né? O Gart. Pera lá. Mas calma que a gente tem gente boa aqui, né? Cross ou o Gart. Não, vamos de cross. Vamos de cross. Com todo respeito, o Gart. Mano, se bem que o Gart é bem brabo, tá? Ele tem mais ritmo. Ele perde na finalização e no passe. E na condução. Mas na defesa, no físico, ele ganha. Ele é mais marcador. E ele joga de volante. Mas... Pô, difícil, né? Vou pegar o cross porque é o crossinho, né, cara? Aí. Aí. Mas o Gart ali é brabo. Aqui a gente tem o Rodrigo, o Balotelli. Vou pegar o Francesco Colli. Frimpong e o Sosso. E aí? Posso melhorar minha lateral esquerda. Ou pego o Frimpongzinho. E aí o Cafu vai pro banco. Tem um Watkins também. Tô precisando de atacante. Mas eu acho que vai aparecer outro atacante. Não é possível, né? Não é possível que não apareça outro atacante, gente. Vou pegar o Frimpong. Ô, ô, ô. Rafa Leão faz o ataque? Ele faz o ataque. Nossa, que dupla de ataque, mano. E tinha o Mbappé também ali, né? Rafa Leão e Vini Jr. Só falta o Ronaldão. Os Ronaldos aparecerem. Só isso. De Maria ainda. Será que a gente não vai conseguir mesmo? Ai! Messi! Messi. Messi, sem dúvida nenhuma. Cara. Aqui foi ruim. Pra fechar. Bom, não veio as cartinhas que a gente tava sonhando, né? Os Ronaldos. Mas veio o Vini Jr. Que eu tô, mano, caçando há séculos. Eu tô feliz que ele apareceu. Então a gente vai pro jogo. 94. Brabo, tá? O time ficou brabo. E a gente tem o Vini Jr. Tots. Ó, treinador aqui. Tevez vai ajudar em trozamento. Então vamos com o Tevezinho. Que dupla de ataque em Vini Jr. E Messi. Ainda veio o Balik. O Michael. Mano, draftzão brabo. Vamos ver o time dele? Valverde, De Bruyne. Ok. Time bom também. Tem um Endo lá na esquerda. Vamos lá. Vini Jr. Finalmente, hein? Cuidado. Bola nas costas. Boa. Que defesa, hein? É isso que eu espero de goleiro bom, mano. Que faça defesas difíceis. Ele saiu bem de novo. O cara é bom, hein? Olha que defesa. A bola desviou duas vezes antes de ir no gol, mano. O goleiro vai salvando a gente mais nesse início. Nossa senhora. O Vini Jr. Vem pelo meio. Levando. Jogado o Vini Jr. Ele é brabo. Bola para o Messi. Tentou. Vini Jr. Atravo. Rapaz. Bola. Zarazul cruzou lado para o lado. Defendeu. Está impedido, acho que. Está impedido. Mano, chegamos bem também. Agora ele fez. Agora ele fez. Ele volta para o ataque e carimba. Boa. Bola. Vini Jr. Travado. Mais um gol. Ai, perdeu. E ela tem o chute colocado, mano. E olha que ela teve o tempinho para ela arrumar o corpo, né? Fez tudo direitinho, mas chutou mal. Boa jogada. Boa para o Messi. Ai, forcei o passe. Viajei. Boa jogada. Boa jogada. Messi. Ah. Bora. Messi e Vini Jr. juntos ali estão causando um problemaço para ele. E agora, deu certo. Boa jogada do Messi. Zarazul bateu cruzado. Golaço. Golaço. Um jogo difícil, mano. Quase sem nenhuma oportunidade, o Messi vai brilhando. Esse é Vini Jr. Ó, o Vini Jr. Pegou o Courtois agora, hein? Não é fez asso. Mas cantei. Lá no meio da área. Ai, que defesa do Courtois. Mas não cantei. Vem bola lá atrás. Ele vai brigar. Cabeceou. Ah, indo mal, né? Messi. Messi. Deu uma perdida. Sai da marcação. Olha o Lizarazul. Morra. Bateu mal. Vinícius Jr. recebe. Ó, o Vinícius Jr. Chegou. Isso. Como? Que... Que que é isso, velho? Mano, o cara botou um bloqueio ali automático. A bola também foi bizarramente voltando pra mim. Chutava, eu não ia. Chutava, eu não ia. Até que foi. Jogadaça do Vinícius Jr. Jogadaça agora. Free Pong. Ó, o Messi. Catou o Courtois. Ih, correu, correu, correu demais. Ele começou bem, ele tava jogando bem, tava um jogo difícil. O cara joga direitinho. Só que a gente começou a melhorar nosso jogo. A gente começou a sufocar ele. 15 finalações contra 7. Mais posse de bola. Já tava indo pros 80 minutos. 71 minutos. Ele resolveu, correu. A verdade é que o Vinícius Jr. Totes, mano. Brabíssimo, né? E o Messi não precisa falar nada. Mas a cartinha do Vinícius Jr., apesar de ter tirado a nota 7.1, foi muito bem. Foi muito bem mesmo. Mais uma cartinha que eu tava caçando há tempos. E ela apareceu. Só agora. Agora é continuar atrás do Cristiano Ronaldo e do fenômeno. Um dia a gente consegue. Tamo junto e até mais.